Você sabia que a história de Loarkham teve uma espécie de continuação? Fala meus amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna e Mossego, espero que você esteja bem. E pois bem, dentro da minha saga de releitura dos trabalhos de Alan Grant junto ao Batman, eu comecei a reler uma revista do Batman chamada Shadow of the Bat, título esse que surgiu no começo dos anos 90, que era encabeçada pelo Alan Grant. A DC Comics, no começo dos anos 90, queria lançar uma quarta revista do Batman dentro do mercado, sendo que já tinha o Batman, Detective Comics e Legends of the Dark Knight. Então o Denis O'Neill, que era o editor na época de todos os títulos do universo do Batman, escolheu o Alan Grant para escrever as histórias dessa revista e o Norbury Foggle para desenhar as histórias. Pelo menos nas primeiras edições foi o Norbury Foggle que desenhou. A ideia da revista era trabalhar a sombra do Batman a partir de heróis e vilões, introduzindo novos heróis e vilões dentro dos arcos que seriam escritos. Mas aí surgiu a dúvida, qual seria o primeiro vilão a ser abordado dentro das primeiras histórias de A Sombra do Batman? Obviamente que quando a gente pensa em vilão do Batman a gente pensa no Coringa, né? Só que o Coringa já tinha aparecido na época recentemente numa minissérie do Robin, então os escritores e a editora acharam melhor não abordar o Coringa novamente. Foi então que a presidenta da DC na época, Janet Kahn, resolveu sugerir que o primeiro vilão deste primeiro arco fosse o Asilo Arkham, o que possibilitaria a história trabalhar com vários vilões e introduzir um novo diretor para o Asilo Arkham, tentando dar uma pegada nesse arco mais ou menos no que foi trabalhado em Asilo Arkham, escrito por Grant Morrison e desenhado por Dave McQueen. Então a partir daí surgiu o arco chamado The Last Arkham, ou no Brasil, Retorno ao Asilo Arkham. A história saiu nos Estados Unidos pela primeira vez em junho, julho, agosto e setembro de 1992, em um arco de quatro partes, sendo que no Brasil esse arco saiu numa minissérie em duas partes, pelo editor Abril, em janeiro e fevereiro de 1994. E pois bem, a trama nos traz o seguinte. O Asilo Arkham havia sido reformado, e a pessoa que encabeçava o novo conceito do sanatório era Jeremiah Arkham, sobrinho de Amadeus Arkham, este o criador do Asilo Arkham, que acabou enlouquecendo no passado e se tornando um dos pacientes do sanatório. Após presenciar um assalto, Jeremiah tenta persuadir o ladrão a não cometer o crime. Contudo, suas palavras acabam fazendo com que o ladrão se mate, explodindo sua cabeça com uma shotgun. A partir daquele evento, o sobrinho de Amadeus resolveu seguir os passos do seu tio e buscar ajudar as pessoas com problemas psicológicos. A forma como Jeremiah imaginou o novo Asilo Arkham era bem diferente do que se via anteriormente, sendo que o sanatório agora lembrava um labirinto. O tratamento dos doentes do local também era realizado de uma maneira pouco ortodoxa. Eis então que somos apresentados a um novo doente morador desse novo asilo. tratava-se de nada mais e nada menos do que o Sr. Zass, uma ninha ocomicida que marcava sua pele com risco para cada vítima que fazia. Devido a alta periculosidade, para que Jeremiah pudesse conversar com Zass, o paciente era colocado dentro de um grande cilindro, onde somente era possível ver a sua boca falando. Mas além de Zass, outro paciente que acabava de chegar no sanatório era o próprio Batman. anteriormente, o Homem-Morcego investigava alguns assassinatos que indicavam que o assassino usava o modo operante de Zass. Contudo, Zass estava preso no Arkham, o que afastava as suspeitas em cima do vilão. Mas ainda assim, Batman não estava convencido. Durante a investigação de uma das cenas do crime, o protagonista acaba ouvindo um dos detetives do local brincar com a morte de uma das vítimas, fazendo com que o Homem-Morcego se enfureça e pata para cima do detetive. A raiva de Batman era tão grande que ele acaba matando o detetive, fazendo com que o mesmo seja levado ao novo azul. Assim, a trama irá nos revelar quem é o serial killer que está na cidade matando cidadãos, se Batman realmente enlouqueceu e qual é o papel de Zass nisso tudo. Bom, Alan Grant e Norbury Foggle estabeleceram um começo muito interessante para a revista Shadow of the Bat, debutando dois personagens muito importantes para o universo do Morcego, principalmente quando nós falamos do Zass. Claro que, por mais que o arco de histórias tenha uma vibe de continuação espiritual da graphic novel Asilo Arkham, a trama não tem a mesma qualidade da história escrita por Grant Morrison. Mas ainda assim, Last Arkham, ou O Retorno ao Asilo Arkham, trabalha muito bem o novo conceito do sanatório. Para começar, que o personagem de Hermione Arkham tenha uma visão deturpada do que necessariamente é buscar tratar um doente mental. O mesmo não se verá impedido de aplicar os seus métodos de tratamento e o infligir de dor aos pacientes não será um problema. Além disso, toda a apresentação do Sr. Zass é muito bem feita e lembra alguns filmes suspense, como por exemplo, O Silêncio dos Inocentes. Inclusive, Alan Grant conta que uma vez ele estava na Comic Con San Diego e algum fã de quadrinhos gritou com ele dizendo que o roteirista havia copiado a trama do filme O Silêncio dos Inocentes para criar a história The Last Arkham. Grant então respondeu que isso não poderia ter acontecido, pois ele nunca havia lido o livro ou mesmo assistido o filme, visto que ele tinha medo desse tipo de filme. Chega a ser impressionante isso. O cara que escreveu Juiz Dread, Batman e o Lobo, tinha medo de filmes de terror e suspense. Mas, pois bem, Grant ressalta que uma das influências que o levou a escrever Last Arkham foi uma experiência com pombos realizada por Borjas Frederick Skinner, famoso psicólogo dos Estados Unidos. O experimento de Skinner tentava observar se o comportamento dos pombos levava os animais a ter superstição de alguma coisa, visto que dentro de suas experiências foi observado que alguns pombos associavam o fato de receberem comida a um tipo de movimento que os animais realizavam. Skinner acabou nomeando esse padrão de comportamento supersticioso. Alan aguenta e ressalta que esse estudo levou a conceber as atitudes dos tratamentos realizadas no novo asilo Arkham, bem como os métodos poucos ortodoxos de Jeremy Arkham, dentro da trama do Arkham inaugural da revista Shadow of the Bat. Mas, e o vilão Zess? Existe um livro chamado O Mito da Doença Mental, que foi escrita pelo psiquiatra chamado Thomas Stephan Zess. E é daí que vem a inspiração para o vilão, principalmente pelo seu nome. Mas, no fim, mais uma vez estamos diante de um belo trabalho da Ungrant em Norbury Fog que conseguem trabalhar muito bem a pessoa do Batman, ainda mais com a introdução de dois personagens muito bem construídos e sendo importantes dentro do universo do morcego. Então tá aí, meus amigos, The Last Arkham, ou O Retorno ao Asilo Arkham. Você já leu este arco? Você já leu essa minissérie? Ela saiu um bom tempo atrás, em 94 aí, mais de 20 anos. É uma história bem legal, gostei bastante desse trabalho. O Jeremiah Arkham ia aparecer muitas vezes ainda no universo do Batman, principalmente lá na Queda do Morcego, ele teria umas histórias bem interessantes por ali. Mais pra frente, alguém ia fazer ele ser o Máscara Negra, uma história bem cagada, na minha opinião. Mas, ainda assim, o Zess, um personagem que fortemente aparece no universo do Batman, inclusive vai se parecer no filme das aves de rapina, no visual que o Norbury Fog fez para The Last Arkham. Mas, então, é isso, meus amigos. Se você leu essa história ou se tem curiosidade, deixe nos comentários aí o que você acha dela, ou se tem interesse para ler, né? Bem como curta esse vídeo para ajudar este humilde canal a crescer, né? Se você é novo, aproveite para se inscrever, porque a prioridade aqui é sempre falar sobre Batman. Quadrinhos, games, filmes, qualquer coisa do Batman, estaríamos falando por aqui. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.